presente? Nossa, adorei, 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 nossa senhora, olha, recebi tanta mensagem, tanta mensagem das pessoas, as pessoas, nossa, Lúcia, eu fiquei feliz quando o padre de você chamou você, nossa senhora, olha, você não sabe, viu, como eu tava, tá ansiosa, viu? Ah, que bom, que maravilha, eu tô voltando pra casa agora, e eu falei, vou ligar pra Lúcia, pra poder parabenizar ela, e dizer que ela merece, você merece, porque você é uma pessoa feliz. Ah, você não sabe, pessoal, que, olha, eu queria subir mensagem agora à noite, agora eu ia deitar, aí o pessoal fica ligando pra mim, mandando mensagem, sabe? Como eu deixo o celular aqui na sala, aí eu fico longe, né? Mas aí fica mandando mensagem, sabe como é o povo, né? Ai, adorei que você, tanta gente, tanta gente de longe, tanta gente, nossa, compadre, a gente não gosta muito de você, claro que eu, quando eu vou, faço alegria, não fico de cara feia, eu vou pra brincar, pra alegar as pessoas, né? É isso aí mesmo, e as velhas tá tudo com ciúme, não sei? É, eu não gosto de cara feia, e quem tiver de cara feia não vem perto de mim, não, que eu não dou valor essas coisas. E você sabe que as pessoas têm ciúme de mim, né? É. Aí a maioria morre de ciúme. Morre de ciúme, morre de ciúme, viu? Ah, então tá bom. Porque eu sou desse jeito aí, ah, não sei, toda a vida eu fui assim, toda a vida, toda a vida, sabe por quê? Porque lá no Nordeste eu brinquei muito, carnaval, aí alegria, as pessoas me gostariam muito de mim. Lúcia, vamos dançar, vamos brincar, aí eu toda a vida fui alegre, nunca fui cara feia, entendeu? Muito bem, então, ó, você descansa, que já são 15 pra meia-noite, eu tô aqui na estrada. Não, sabe por quê? Eu tava deitada, aí também o menino chegou agora, que ele trabalha no mercado, aí, e aí só sai quando tá tudo arrumado, ele chegou agora. Aí ele subiu lá pra cima, né, só aqui embaixo, subiu, foi fazer vitamina, que ele faz academia também, né, e toma tarde da noite, né? Sim, pois qualquer hora eu vou na sua casa te visitar pra você fazer um arroz e um feijão pra mim, viu? Você vem, tem coragem de mim aqui. Vou, cara, qualquer hora eu vou te fazer uma surpresa, vou aí. Vem. Oi, sabe onde é que fica? Você gosta do Estado da Vareja aqui? Onde é? Deve ser o fim do mundo, mas eu vou. Não, não é fim do mundo nada, quem mano? É perto do shopping, não tem o Pai do Marcelo por ali? Sim, você mora em Santo Amaro, Shopping Interlagos, né? Não, eu moro pro lado do Estado da Vareja, que vem pro lado de Eldorado aqui. Sim, perto do shopping. Você é diviso de Adema, você não fala, o Diadema não é perto daqui? Sim, sim, eu sei onde é que é, eu sei onde é que é. Sim, depois eu moro pro lado do Mercado, aqui onde fica o Shopping Interlagos, Supermarket, tudo isso aí. Pois bem. É tudo de Interlagos, fica tudo pra cá, entendeu? Pois eu vou fazer uma surpresa, qualquer hora eu vou almoçar com vocês, você vai fazer uma comidinha bem gostosa. Ah, você tem coragem de mim? Claro que eu tenho. Pelo amor de Deus. É a brinharia. Eu quero, você vai fazer uma comidinha bem gostosa pra mim? Você gosta de comida boa? Não. Não, a comida que eu gosto é arroz, feijão, comida nordestina eu gosto, eu gosto de comida nordestina. Gosta? Gosto, cuscuz. Ah, você tava comidinha mandioca naquele dia, eu adoro mandioca também. É. Mandioca sabe o que eu faço? É cozinho, aí como assim com ovo, com coisa assim, né? Eu gosto de passar manteiga, entendeu? Então tá bom, agora eu vou desligar que eu tô dirigindo, depois a gente se fala, fica com Deus. Tá bom, vai com Deus, Deus te acompanha. Obrigado, viu? Amém. Obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe. Oi, vem cá, tu viu que eu fui, como é? Filho do lá não foi? Não, eu tô ligando do meu celular, você tem meu telefone. Sim, eu tenho, mas você quando eu... Desculpa se eu sentar no meu celular, porque teve esse quinto da semana. Ah, eu acho que ele empatou, eu digo, acho que ele tinha... Ô, mas tá bloqueado. Não, não tá bloqueado. Não entendi isso aí. Não tá bloqueado não, depois você manda mensagem pra mim pra você ver. Tá bom. Tá bom. Fica com Deus, viu? Obrigado mesmo, viu? Eu vou arrumar o campanário pra namorar com você, que você tá solteira agora. Não, você tá todo mundo. Eu não me imagino, eu não me imagino, eu não me imagino, eu não me imagino. É bom que você vai matar mais um, você já matou um, matou outro agora. Não, não. Eu não quero saber essas coisas não. Tchau, beijo, tchau, tchau. Eu quero desistir, brincar. Tchau, tchau. Eu quero importar a mulher sair de casa, ah, você não vai passear. Imagina. Tá bom, pro jeito que se fala. Beijo, tchau, fiquem com Deus. Tá bom, obrigada. Tchau, viu? Tchau, tchau.